Música Oh, oh, oh Oh, rapaz Eu esqueci o botão da moça Que sou O mar Que respira Vocês conhecem? Vocês conhecem? Não vi não É de onde é ela, cara? Eu sou Que são Palavras 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 Nada mais Nada mais Que simples Palavras 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 Que o vento Mais forte Desmais Mas Que o vento Eu gosto tanto de ouvir Nem Embora eu tenha Queira de ti Beleza, e aí? Palavras Tudo bom? E aí, como é que tá? Viu? 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 E aí, papá? Como é que tá? Viu? 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 Tranquilidade Viu? 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 Mentira Eu não sei Viu? Viu? Quem aí? Viu? 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 Que é nada mais que simples palavras Que o vento mais forte dispara Mas que o vento mais forte dispara A custo tanto de ouvir Embora eu tenha que admitir Que são para a gente E eu vi filmar isso A gente briga Diz tanta coisa Que não quer dizer Cadê a vela? Cadê a vela? A gente entende Que ficou sozinho Vem na vontade De chorar por si Vem no desejo Triste Que não quer dizer Que não quer dizer Que não quer dizer Vira pra cá Vira pra cá Vira pra cá Que não quer dizer É a Be what? É a Be. Se eu chogasse Naquele dia O que sei agora Eu não seria Este ser que chora Eu não teria Perdido você Eu não teria Perdido você Eu não teria Perdido você 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 Perdido você